Então, ó, conta já! Quando o que passa nunca pode me parar Uma bela luna sempre vai brilhar Quero tanto estar contigo Só mais uma vez E poder bailar o suco Como a primeira vez Brilha a luna, oh, oh, oh Minha bebella Brilha a luna, oh, oh Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha a luna, oh, oh, oh Minha bebella Brilha a luna, oh, oh Uma bela luna sempre vai brilhar Falando Francamente Quero contar pro mundo tudo que fica Um mundo que leva e traz a minha ilusão Bate na alma, no meu coração Não, não importa mais que horas são Eu juntei no distante o brilho desse som Foi um grande rei quem me ensinou Que um grande amor sempre vai chegar Sua bela luna no céu Quero tanto estar contigo Só mais uma vez E poder bailar o suco Como a primeira vez Brilha a luna, oh, oh, oh Brilha que bella Brilha a luna, oh, oh, oh Brilha a luna, oh, 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 oh Oh, 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 oh Lula Luna, oh oh Lula Luna, oh oh Lula Luna, oh oh